Acidente. Mulher fica ferida em colisão entre carro e moto no Jardim Hubert. Orçamento do ano. A lespe aprova a previsão de recursos para o ano que vem. Pets. Veterinária dá dicas de cuidados com os pets. Receitas Natalina. Um baião de dois diferentão que será prato natalino do dia. Tudo isso e muito mais você assiste em meio minuto. Toda família precisa de um espaço para ter uma vida tranquila e saudável. E por isso a Oc cresce melhor a cada dia. Um exemplo disso é o nosso pronto atendimento que passou a atender no novo prédio do hospital. Muito maior e com ainda mais recursos para atender você e sua família com qualidade. Ampliando a capacidade de atendimento em Indaiatuba. Novo pronto atendimento a Oc. Mais espaço e estrutura para cuidar de você e de sua família. O Jornal da TVSol de hoje só está começando. Uma mulher ficou ferida em um acidente que teve o envolvimento de moto e de um carro. Uma mulher ficou ferida em um acidente na avenida Manuel Rus Pérez no Jardim Hubert em Indaiatuba. A colisão envolveu uma moto e um carro. O condutor do carro não se feriu. O fluxo de veículos chegou a ficar congestionado no trecho. A mulher recebeu atendimento do corpo de bombeiros e foi levada ao AOC para receber atendimento médico. O estado de saúde não foi divulgado. Um dos festivais mais esperados do mundo anunciou que desembarcará no Brasil mais uma vez no ano que vem e será aqui bem pertinho. Após sete anos, o Festival Tomorrowland vai voltar a ser realizado no Brasil no ano que vem. A organização anunciou que o festival acontecerá em outubro no Parque Maeda, em Itu. As informações sobre ingressos ou atrações devem ser divulgadas nos próximos meses. Nas últimas edições, em 2015 e 2016, com público de mais de 150 mil pessoas. O festival tem edições espalhadas pelo mundo como na França e na Bélgica. Chegou a hora do giro de notícias. O Peru anunciou que antecipou as eleições presidenciais para abril de 2024. A decisão é uma tentativa de diminuir as tensões no país tomado de manifestantes desde que o presidente Pedro Castilho tentou um golpe de Estado. A maioria da população deseja essa eleição antecipada. Os bombeiros anunciaram que identificaram mais uma vítima encontrada nos escombros da barragem do Feijão, em Brumadinho, em Minas Gerais. A identificação foi feita através de exame de DNA e trata-se de um homem de 35 anos no momento da tragédia. Ele foi a vítima número 277 do caso. A Alesp aprovou o orçamento do Estado de São Paulo na terça-feira. Serão R$ 317 bilhões. O texto considerou os pedidos do governador Tarcísio, eleito e que assume em janeiro, e teve mais de 21 emendas parlamentares consideradas. Depois do intervalo, tem os cuidados com os pets, a previsão do tempo e a receita natalina de hoje, que tem amêndoas, arroz, lentilha. Prepare papel e caneta. Não saia daí. A gente volta já já. A Navarro Soluções tem mais de 28 opções de cursos profissionalizantes e cursos em company, feitos sob medida para a sua empresa. E para quem já é formado, também temos cursos para a sua extensão universitária. Funcionários públicos de Indaiatuba ainda têm descontos de 10% nos cursos. Ligue agora ou envie uma mensagem para 19-9-8148-8610 e obtenha todas as informações para o seu crescimento pessoal e profissional. Navarro Soluções. Paixão por excelência em educação e formação. A Secap Lanches é o melhor lanche da cidade. Além dos lanches tradicionais, nós convidamos você para provar o famoso X-Bruto e o Big Burger. A Secap Lanches está em dois endereços. Ligue para o Delivery Secap Lanches pelos telefones 19-992-73-3232 e 19-995-8164-78. Secap Lanches, o melhor, o mais bruto e o mais big da cidade. De volta com o Jornal da TV Sol de hoje, com os cuidados com os pets que podem estranhar visitas e rotinas diferentes no Natal e Ano Novo. Nós procuramos uma especialista para falar sobre isso. Olá, eu sou a Daniele Pérez, médica veterinária e supervisora do Hospital de Pequenos Animais do Grupo Uneduca de Indaiatuba e hoje eu vim bater um papo com vocês a respeito das festas de fim de ano e os nossos pets. Então, algumas dicas aí para vocês. Quando a gente fala em festa de fim de ano, a nossa primeira preocupação que vem em mente são os fogos de artifício e realmente tem animais que sofrem estresse físico e psicológico por conta do barulho. Então, quais as dicas, né? O que a gente pode fazer para amenizar isso tudo, esse desconforto? Então, a primeira dica, eu acho que é mais fácil delas, é a gente tentar fazer bolinhas de algodão, né? Que é o algodão que a gente tem em casa mesmo e tentar tampar os dois condutos auditivos. Isso acaba minimizando o barulho dos fogos, certo? Outra coisa, deixa o seu animal sempre no lugar confortável, no lugar que ele está habituado a ficar, né? Não coloque ele num lugar diferente, isso já vai ser uma mudança para ele. Então, deixa ele separadinho no lugarzinho dele, com a aguinha limpa, com a comida, né? Nunca nem coleira, jamais, porque esse animal pode ficar nervoso e pode acabar se enforcando na coleira, certo? Então, no lugarzinho dele, tá bom? Outra coisa importante, né? Não deixe próximo de sacada, nem perto de piscina. O animal pode pular, pode cair na água e não conseguir sair, tá bom? Isso também é uma dica fundamental. E outra coisa que a gente não pode esquecer, é a plaquinha de identificação. Seu animal tem que estar sempre identificado. Deixa o teu telefone, o teu nome, né? Os contatos principais aí, para que se por eventualidade esse animal acabar escapando, tenha como localizar você o mais rápido possível. Certo? E espero que vocês tenham gostado das dicas. Muito obrigada! Preparados? Chegou a hora de conferir uma receita para lá de especial, que pode fazer parte da sua ceia de Natal com a cara do Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula de gastronomia, uma aula de culinária, de arte, de prazer. Hoje eu vou apresentar para vocês um prato típico brasileiro, mas de uma forma de releitura. Uma releitura para o Natal, para o Ano Novo, para as festividades do final de ano. Trata-se do Baião de Dois. Um prato típico do Nordeste brasileiro. O Norte também puxa um pouco dessa cultura. Um prato de resistência, que fala um pouco sobre o nosso Brasil. E a principal diferença aqui não está no modo de preparo, e sim na adaptação de alguns ingredientes que nós vemos mais comumente no final do ano. Vamos lá, então eu vou apresentar os ingredientes para vocês. Em primeiro lugar, ao invés do feijão fradinho e do feijão tradicional que a gente usa para fazer o Baião de Dois, nós vamos substituir pela lentilha. Então, uma lentilha cozida, uma lentilha cozida sem panela de pressão. Um arroz normal. Detalhe, pessoal, é que esse arroz foi cozido com a água do cozimento da lentilha. Assim como no Baião de Dois, a gente utiliza para cozinhar o arroz a água do feijão, para dar sabor, para dar aquela pegada bem diferente, aqui nós cozinhamos o arroz com o caldo da lentilha. Então, você pode perceber que ele fica mais, até douradinho, né? Ele fica mais escurinho um pouco e confere muito sabor. Nossa cebola tradicional, alho, cebola para refogar, linguiça, que é uma coisa que a gente tem comumente em casa, e um pedaço de lombo suíno, sem a parte da copa e sem as gorduras. Aqui para complementar, castanha do Brasil, queijo com alho, maçã verde, passas brancas e passas tintas, né? As passas escuras, e o damasco. Aqui, uma pimentinha. Essa eu estou usando uma pimenta malagueta. Eu não tenho o hábito de usar a pimenta dentro de moça. E aqui ao lado, nós temos uma saladinha para acompanhar esse Baião de Dois. Na verdade, o Baião de Dois é acompanhado por um vinagrete, que é o molho tradicional brasileiro. E aqui a gente vai fazer uma coisinha um pouquinho diferente. Nós vamos utilizar um vinagrete com manga verde. Então, essa é a pegadazinha que dá um diferencial para esse molho vinagrete, que vai acompanhar aqui o nosso Baião. Certo? Vamos lá, então. A gente vai começar colocando uma frigideira no fogo. Vou colocar aqui no fogo intermediário. Vou colocar um fundo de azeite nessa frigideira. Nós vamos fazer esse prato em duas etapas. Uma etapa de grelhar os insumos e a outra etapa para misturar, para homogenizar. Enquanto eu for fazendo uma coisa aqui, eu vou fazendo a outra também. Enquanto aqui a panela esquenta para colocar a linguista, eu vou começar a misturar, desde já, os ingredientes do vinagrete. Vinagrete de manga verde. Em primeiro lugar aqui, então, eu coloquei a cebola e a cebola roxa, cortada em julienne, que são essas tirinhas, tá? São tirinhas. Vou colocar também aqui, espremeri o suco de limão. E colocar um pouquinho de tomate cereja. Só cortado no meio, tá? Eu não quero esse tomate muito picadinho. Volto para cá. Vou colocar a linguista, então. Deixa eu dar uma grilhadinha. A linguista, ela está sem a parte da tripa, tá, pessoal? Da pele. Não sei se a linguista que você vai utilizar é sintética ou não. A intenção é desmanchar mesmo ela, tá? Junto, já coloco também o lombo, pateado em cubinhos. Aqui eu coloquei os cubinhos bem pequenos. Dá uma seladinha. Vou acrescentar já também a cebola. Pode perceber, pessoal, que nesse momento o fogo, ele está bem alto. Então é natural que algumas coisas grudem. E é proposital, porque a gente precisa desse grudadinho. Enquanto a nossa carne vai dando uma grilhadinha, vamos voltar aqui para o nosso vinagrete de manga verde. Aqui, pessoal, o que é que eu vou fazer? Eu vou cortar essa manga. Eu tenho duas opções. Eu posso cortar ela em cubinho ou posso cortar ela em julienne. que são esses bastõezinhos bem fininhos, bem delicados. Eu até prefiro assim. Eu acho que na hora da montagem o trato acaba ficando um pouquinho mais rústico. Mas se você quiser dar uma outra pegadinha, a opção é fazer o seguinte. Você pode cortar em bastõezinhos e depois cortar no sentido contrário, formando cubinhos. Olha só. Tá? Então você forma cubinhos. Parecido com os cubinhos aqui de cebola, que a gente está habitualmente. tradicionalmente acostumado a utilizar. Tá bom? Já vou colocando um pouco de azeite também. Tem sal. Aqui um pouco de azeite. É isso. Eu vou colocar aqui o nosso grelhadinho. Olha só. Já está dando aquela corzinha característica do grelhado, né? Para quem gosta de gastronomia, esse douradinho aqui é a reação de maiar. Deixa tudo mais gostoso, né? Caralhoizando os açúcares da carne, da proteína. Nesse momento, pessoal, que já está quase pronto, o que é que eu vou fazer? Eu vou adicionar um pouquinho da água do cozimento do arroz. E vou mexer para soltar esse fundinho. Isso é uma técnica que chama deglaçagem. Então a gente vai deglaçar esse prato. Porque nesse fundinho aqui que grudou no fundo da panela, está concentrado muito sabor. Pode beber. A preparação já vai ficando mais douradinha. É normal que grude um pouco mesmo na lateral. E a gente vai seguindo. Agora eu vou deixar essa água reduzir, mas eu não vou deixar secar completamente a ponto de grudar novamente. Então o que eu vou deixar é isso daqui. Vou vir para cá. Vou trabalhar aqui com o queijo coalho. Eu não quero cortar muito pequeno o queijo coalho. Ele está previamente selado, tá pessoal? Então a única coisa. Eu pego ele, o queijo coalho. Eu encosto na frigideira quente, né? Dou uma leve seladinha nele. Para que ele fique aí bem douradinho, desse jeito que você está vendo. Eu não vou utilizar muito. Eu reservei dois aqui, mas a gente vai utilizar um só. Deixei ele para mostrar para vocês. Está aqui nesse cantinho. E a pimenta, pessoal. Vou mostrar para vocês. É uma malarieta. Uma pimenta que tem uma agressividade um pouco maior do que a pimenta dedo de moça. Então eu vou utilizar somente uma. E vou fazer um batutuzinho nela. Ou seja, vou micronizar ela. Tá vendo? Vou deixar assim que a gente já vai utilizar. E aqui a gente já vai começar a fazer a nossa mistura. Vou ligar o fogo aqui. O fogo baixo. Forrar o fundo com azeite. Caso você tenha, você pode substituir esse azeite aqui por uma manteiga, por uma manteiga de garrafa. Você pode utilizar óleo de coco também. Vai dar um toque bem diferente. Aqui eu já vou desligar. Ele já está do jeitinho que eu prometi para vocês que ia ficar. Então olha só. Bem douradinho. Vou deixar ele aqui. Só vou tirar um pouquinho de uma colher. Os bastidores. E a gente vai começar essa mistura de quipó. Vamos refogar tudo isso que a gente fez. Dentinho de alho. Cortado em lâminas. Para aparecer, tá pessoal? Tenha medo não. O negócio de micronizar muito o alho e não aparecer também. Deixa a receita muito tímida. E a intenção não é essa. O baião é um prato em que todos os ingredientes, todos os elementos, ele acaba aparecendo com a mesma intensidade. É importante que tenha essa pegada. Vou botar um pouquinho de fogo aqui. E enquanto dá essa grilhadinha, eu vou comentar alguns macetes dessa receita com vocês. Primeiro lugar, pessoal, na hora de cozinhar a lentilha, procure não colocar ela na panela de pressão. Colocar ela numa panela de boca bastante aberta e colocar ela com fogo médio para baixo. Isso vai fazer com que ela cozinhe de uma maneira mais delicada e não solte tanto a pele. Porque é natural que ela solte mesmo, né? Mas a gente procura deixar de um jeito que não solte tanto. E outra coisa também é cozinhar essa lentilha com folhas de louro. E isso dá tanta diferença que até agora aqui na filmagem, enquanto eu estava só fazendo o pré-preparo para mostrar esse prato para vocês, o pessoal do making-off aqui, os bastidores do making-off, estavam aqui falando que cheiro bom, o que é isso. E na verdade é só a coxão do louro mesmo. O fogo já aqueceu aqui. Passar a cebola para cá, olha só. Esse barulhinho aqui é o barulhinho de sucesso. É o frigir. Sinal de que a cebola está aqui absorvendo o azeite de maneira bem bacana, bem legal. E agora a gente vai começar, olha só. Castanha do Brasil, que é a antiga castanha do Pará, tá? Agora o nome correto é castanha do Brasil. Damasco. As passas. Ah, mas eu não gosto de frutinha. Olha, pessoal, você pode substituir, fazer sem as frutinhas, caso você não goste. Mas eu insisto que vocês experimentem, ousem, né? Fazer o que vocês vão descobrir. E às vezes é preconceito gastronômico que a gente tem. Na verdade as frutinhas são muito boas e elas dão um parada bem diferenciado para esse prato. Aqui eu já coloco o queijo coalho. E aqui está pronto para fazer a montagem. Nesse ponto, pessoal, eu tenho que ter um pouco... Aqui eu posso misturar à vontade. Mas daqui para frente tem que ser bem delicado para não quebrar mais o arroz, para não deixar aquela coisa empapada. Porque o baião é um prato soltinho. Vou desligando o fogo. Já para vocês verem aí, porque o fogão é de indução, né? Então só ao aquecimento da panela que vocês não estão vendo o fogo. E venho com a carne. Misturei aqui. A maçã verde. Eu coloco por último, não levo ela para o fogo. Vou fazer um ajustezinho de sal. Porque eu cozinhei esse prato praticamente sem sal algum. Para que cada ingrediente revele aí o seu sabor. Estou salgando no final. Mesmo o arroz, pessoal, eu fiz ele sem sal, tá? Um toquezinho de sal grosso só na lentilha. E a lentilha é a última coisa que eu coloco. Porque ela é a mais delicada. Então aqui eu vou colocar, olha, eu tenho aproximadamente aqui uma xícara, né? Ou um copo americano de arroz. Colocando todo ele. Vou dar uma misturadinha leve, olha só. É um prato que ele vai ganhando, ele vai ganhando corto, vai ficando colorido. Tá? E a proporção de lentilha para arroz é a gosto. Mas eu não coloco um por um, não, viu, pessoal? Eu coloco, na verdade, dois para um de arroz. Então, olha só. Vou colocar aqui mais ou menos umas três medidas dessas. Mas é muito democrático. Ah, eu gosto muito de lentilha. Quero sentir mais ela na preparação. Tudo bem? Ah, eu não estou tão acostumado. Quero começar só colocando um pouquinho. Não é problema algum. Toquezinho de pimenta do reino. Finalizar com aquela pimentinha que eu prometi para vocês. Vai dar um toquezinho. Ela é bem ardidinha, viu, pessoal? Então, uma só é suficiente. Mas não é agressiva. E na hora que vai te machucar, como aquelas pimentas que vocês veem por aí, que são extremamente fortes. A malagueta é uma pimenta de muito sabor. Está na gastronomia brasileira. Principalmente norte e nordeste. Olha lá. É isso. É um prato. Quem come fala que realmente se assusta com o paladar. Agora, pessoal, eu vou tratar aqui da montagem do prato, tá? Vou colocar as coisas aqui nos bastidores. Vou dar uma arrumadinha na bancada para mostrar isso para vocês. Uma última coisa, pessoal. Na saladinha aqui, eu não vou, na verdade, cortar. Eu vou tirar, olha, pedaços maiores realmente da cebolinha para colocar. De maneira bem rústica. Eu não vou picar. Vou deixar ela bem rústica. Assim como também, olha, com a salsa que eu vou colocar no balão, eu vou acabar não picando também. Vou só soltar as folhas, olha, de maneira bem rústica. Quem quiser usar coentro também, show de bola, muito legal, tá? Lembrando que coentro é um tempero, uma erva que você, quanto maior você picar, menos ele aparece. Quanto mais você picar, mais vai aparecer. E as pessoas acham que é o contrário, né, cada um cedo. Aqui eu vou mexer nossa saladinha. Olha só. Minagrefezinho, olha como ele fica diferente. A manga dá um realce. E no Brasil tem a tradição de comer manga verde, né? Mas a gente acaba não utilizando isso no dia a dia. E acho que já está pronto para fazer uma montagem para você e deixar isso bem bonito, tá? Eu vou tirar aqui e colocar... Vou fazer um passo de duas aqui nessa parte, para vibrar para vocês. Vou deixar somente aqui o nosso prato para a montagem. Então vamos lá. Vou trazer aqui uma... Uma porção até que generosa do nosso baião de dois natalino, né? E vou colocar aqui uma parcela também generosa do nosso vinagrete de manga verde. Olha só. Faço aqui uma... Uma brincadeira para dar mal o furo no prato. E olha só, pessoal. Um espetacular prato de adaptação brasileira rápido. Você vê que não é demorado. É um prato bem democrático. É um prato que consegue levar o nosso arroz, o nosso feijão aqui, substituído pela mentira, substituído pela mentira, para a mesa das festividades. Espero que vocês tenham gostado dessa brincadeira. Até a próxima. E assim chegamos ao final do Jornal da TV Sol de hoje. E se você quiser rever alguma notícia ou ficar por dentro das nossas novidades, siga-nos nas redes sociais. Nós teremos um novo encontro amanhã neste mesmo horário. TV Sol, 26 anos com você. Até mais, amigos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho